Eu sou o YouTube e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês, Júlio Responde 2 E hoje eu estou com iluminação, estou vendo minha cara iluminada, se eu chegar muito perto até dói e fica muito iluminado E pra quem não sabe eu estou com a baju da minha mãe que ela me emprestou pra me gravar um vídeo E hoje eu estou trazendo Júlio Responde 2, então muita gente me pediu pra me listar o nome dos meus amigos E eu vou ter as meninas e os meninos Se eu me esquecer de algumas pessoas, eu lembro lá na escola, tá? Meu primeiro amigo é Pedro, o outro é Vitor, o outro é Gabriel Queiroz O outro é o Arthur, o outro é o Matheus, o Daniel Monteiro, o Daniel Massad, o Robson, o Jesus E agora eu bora pras meninas Malu, Duda, Yula e Ana Clara Esses são os meus amigos, se eu me esqueci de algum eu falei no colégio porque agora eu não estou muito lembrado Então, galera, muita gente está me pedindo aí Júlio, grava um vídeo de como criar uma conta no canal Júlio, grava um vídeo de como criar uma conta no YouTube Júlio, grava um vídeo, tal, tal, tal Então, todos esses seus vídeos que vocês pediram, eu vou gravar Agora, depois desse vídeo, eu gravo esse Eu gravo esse daí de como criar uma conta no suas contas Então, já bora, já falei o nome dos meus amigos e bora pro outro assunto O outro assunto é Eu não tenho assunto Eu não sei Ai, 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 Clotilde Atende, Clotilde 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 Eu vou matar todo mundo Eu vou matar todo mundo Eu vou matar Vem cá, moleque Se vem cá, moleque Eu vou matar Eu vou matar todo mundo Então, voltamos com a programação adequada para crianças Aquela programação que vocês viram não é adequada Morte Não é adequada para crianças Então, bora para outro assunto E qual é o assunto mesmo? Ai, não sei Mas, bora continuar E eu fiz uma pergunta para si mesmo Júlio Você prende a respiração nos seus vídeos? Você prende a respiração nos seus vídeos? Até agora eu tô bem, né? Pronto, já voltei do céu Já estava ali Deus me perdoe Agora eu já tô aqui Então Bora continuar aqui Porque eu não quero voltar pro céu de novo E hoje vai ter uma programação especial Que fica voando toda hora na vídeo E o que é desafio da garrafa? Garrafa de gato-orejo A melhor garrafa é a desafio da garrafa Então Então vamos começar aqui com o desafio da garrafa Então galera Vamos começar aqui com o mestre Vamos contar Ah, às vezes Só faz um Errei Estava focado Ficou em pé Dá outra garrafa Retirei Vamos ver se vai ficar Vai, 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 vai Por que não fica? Por que não fica em pé? É tão fácil, olha Fica em pé A gente vai ficar feliz da vida, sabia? Vai ficar feliz da vida Só uma Só uma Vai, nós estamos de uma vez Mano, só eu a Mano A garrafa caiu Parou em pé Não, só pra completar, vai Só pra prejudicar a garrafa dele Mas com licença Então eu não vou gravar desafio da garrafa hoje Vai ser outro dia Porque eu acho que não é muito bom gravar hoje Desafio da garrafa Vocês falem aí Tudo que eu vou querer gravar Eu vou perguntar pra vocês no colégio Falando lá se você quer mesmo que eu grave isso Se vocês não querem, por que Tudo Eu não vou gravar o que vocês não querem Eu vou gravar o que vocês querem Então Vocês podem chegar lá na escola e falar Júlio, grava aquilo Júlio, grava aquilo Júlio, grava aquilo A Colotilde tá aqui do meu lado A Colotilde Para Estou sério Então Voltando Tudo que vocês falarem aí no colégio Júlio, grava Júlio grava da filha da garrafa Júlio Eu vou gravar pra vocês E tudo que vocês quiserem que eu grave Eu vou gravar E agora eu vou virar o Homem Branco Eu sou o Homem Branco Para, meu Que isso Dentro dos Olimpais É a Colotilde aqui me perturbando Entendeu Então Depois eu vou fazer um vídeo especial Quem é a Colotilde De onde ela veio E sua biografia Então vamos voltar para o canal E hoje Vamos ter vídeos diferentes E hoje Vamos ter Sai daqui Colotilde Não quero você mais Colotilde Colotilde Ela desligou na minha cara Colotilde Então Voltando aqui Depois eu vou fazer um vídeo Júlio responde 3 O que é a Colotilde O que é que significa Colotilde Tá vendo Essa A Colotilde Toda hora está me atrapalhando No meu vídeo Ele fica jogando garrafa Jogando garrafa Jogando garrafa Eu não gosto disso Colotilde Para com isso Meu Então Voltando aqui O que vocês querem Eu acho Olha Eu estou ficando Pequeno e maior Não sei o que eu estou fazendo Para de me filmar Eu não quero ser filmado Sai daqui Colotilde Colotilde Voltamos Porque aquela 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 parte Ali do vídeo Era para dementes Quem gosta de ser demente Assista aquele vídeo Assista aquela parte Daquele vídeo Ok Então Quem é demente Assista Mas Quem não é demente É inteligente Tem inteligência Usa a inteligência Para se inscrever no canal Dá like Compartilhe Pode assistir Essa programação Porque é especial E Júlio responde Três E quatro Já tem um panos O quatro Vou dar um pouco de spoiler O quatro vai ser Modinha 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 é uma coisa Que todo mundo tem Todo mundo Que isso que o cara fez aqui Ele deu o dedo No meio do vídeo Mas tudo bem Modinha é uma coisa Que todo mundo tem Garrafa de Gatorade Aquele negócio caro Que todo mundo bebe Outra garrafa de Gatorade Garrafa de Gatorade Bora Garrafa de água Tudo modinha Aquelas roupas boas Tudo modinha Então vou fazer um vídeo Especial Para isso E o Júlio O Júlio O Júlio E o Júlio Responde 3 Vai ser sobre o que? Júlio Responde 3 Vai ser sobre Aqueles tipos de amigos Aqueles tipos de amigos São Ou sei Acho que você já conhece Já viram um vídeo Assim Para meu Serião Isso vai aparecer Na internet Vá Vá O mundo te espera Estamos felizes Alegres Com o canal Aqui de volta Com o cenário Improvisado Ele pode ser feio Mas é improvisado Vendo a improvisação Eu disse Ir no colégio Que é gravar Um cenário melhor Mas não deu Porque eu estava Achando um jeito Da iluminação Do homem branco Ficar melhor Porque a iluminação Era uma coisa Que estava me perturbando muito Porque Será que a iluminação Está ficando boa? Meu Deus Meu Deus Será que vão reclamar? E olha Se eu abaixar um pouco Já parece meio um abajur É porque é um abajur Que meu homem Tinha Então Eu estou arrumando o abajur Estou desligando a luz Olha Como é que fica ruim Ser luz Eu vou ficar todo escuro Com luz Fica muito melhor Então vamos voltar ao vídeo Cada dia Esse vídeo vai ficar melhor Cada dia Um cenário melhor Cada dia Uma luz melhor Cada dia Eu fico melhor Não é mais bonito Mais bom E tem um cara Que é a Clotilde Invadindo meu quarto Sai daqui Clotilde Sai daqui Clotilde Eu tenho que fechar essa porta Clotilde Agora eu volto Clotilde Fica ligados com o homem branco Aparecendo na tela Então voltamos Aqui a Clotilde Já parou de invadir meu quarto E voltando para a porrogação Esse vídeo já está quase acabando Eu acho que até está ficando muito longo Então Se você Quer Que eu porte Outras coisas Eu tenho que Finalizar esse vídeo Mais rápido Hoje Por quê? Porque eu Tenho que gravar ainda Outro vídeo De como criar uma conta E Esse vídeo aqui Vai demorar um pouco Para sair no ar Porque Eu tenho que fazer Umas ediçãozinhas Para ele ficar melhor E tem um cara Que é a Clotilde Invadindo meu Me dá aqui esse boné Essa Clotilde Não tem educação Vamos pôr um boné Aqui para ficar mais chave Né tio Então Eu tenho que gravar outro vídeo Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui E Então Falei a todos os meus amigos Se eu não lembrar de outros Eu lembrei da escola E falo Porque esse canal É mais para ficar na escola Entendeu? Eu vou espalhar mais na escola Sai daqui Sério 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 Eu vou te bater Clotilde Para 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 meu Somos estranhos Clotilde indo embora Clotilde parando de perturbar E vídeo melhor a cada vez Então vamos encerrar Esse vídeo com paz Porque a Clotilde está parando De nos perturbar Ela parou de nos perturbar Então vamos terminar Esse vídeo com paz? Vamos? Você quer? Então vamos embora Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá aquele like Explode a chupeta de like Assim ó Vinde que você está jogando Karatê Explode aquele like Mete o murro no like Que ele vai Que ele vai explodir E a gente vai combater o like A gente vai meter a meta de like E compartilhe esse vídeo com seus amigos Peça para ele se inscrever E foi Deixe seu like Não se esqueça E fui E tchau 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 E aí E aí